Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez a inscrição, faça clica aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu posto uma novidade pra você, hoje mesmo eu vou trazer uma das figuras de linguagem chamada eufemismo, você sabe o que é? Não sabe? Vai aprender comigo bem rapidinho em um, dois, três. Eu o quê? Eu-fe-mis-mo. Então, o eufemismo é uma das figuras de linguagem, eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, vou mostrar aqui pra vocês e deixar aí embaixo na descrição. Sobre figuras de linguagem, lá eu tenho várias, as principais, mas eu não tenho sobre eufemismo, tá? Porque são várias, realmente, e esse é um vídeo um pouco mais curto, tem alguns e bem interessantes, vale a pena dar uma olhada também pra conhecer, porque cai no vestibular, cai em prova, concurso, então vale muito a pena, né? Além de ter uma cultura um pouco mais abrangente. Então, o eufemismo é uma das figuras de linguagem que emprega uns termos mais agradáveis pra suavizar a fala. Uma palavra, uma expressão que você queira dizer do nosso idioma, tá? É simplesmente um recurso linguístico de um modo mais ameno, pra agradar um pouco mais. Se você olhar no dicionário, essa palavra eufemismo, quer dizer um substantivo masculino, que faz parte da linguística, que é uma palavra, uma locução, uma acepção mais agradável, tá? Pra suavizar o peso, então, o conotador, né? Mais brando, mais agradável da palavra, ou da locução, ou da acepção. Então, que seja, assim, uma palavra que tá muito grosseira, ela vai dar uma amenizada, tá? Então, por exemplo, ou até menos tabuística, que a gente fala. Por exemplo, por quê? O tabuísmo, ele é usado pra, com fins, por exemplo, que a gente usa pra falar algum palavrão, palavras chulas. Então, a gente usa algumas palavras que são praticamente semelhantes, mas que não vai falar o palavrão em si, mas que serve também pra dar uma amenizada, vamos dizer. Em vez de eu falar um baita palavrão, eu falo, caramba, caramba, tem sentido conotativo de um órgão masculino. Então, eu não vou falar, lógico que eu não sou deselegante, mas é isso, tá? Esse tabuísmo é isso, pra dar essa amenizada. Então, cuidado com o que você fala, de repente você tá falando alguma coisa que dá uma conotação de um sentido de um palavrão e você não tá nem sabendo o que você tá falando, né? Então, pra que que serve o eufemismo? Pra dar aquela amenizada. Então, se alguém falar assim, vai, um tabuísmo, ah, fulano foi cá. Não, muito deselegante, né? Foi ao banheiro. Isso é um eufemismo, ou seja, eu tô amenizando, né? Eu não preciso ser rude ao falar. Não há necessidade, né? E é sempre ao banheiro e não no banheiro. Não sei se você sabe, mas ninguém vai no, vai ao. Vou à feira, vou ao mercado, vou ao banheiro. E não no banheiro. Isso é importante também. O eufemismo também, ele serve pra amenizar expressões trágicas. Por exemplo, se eu for falar de morte, ao invés de eu já falar na lata, fulano morreu. Não, eu posso usar outros termos, então. Eu posso usar aqui, fulano bateu as botas, partiu dessa pra melhor. São vários termos, né? Ele está em paz, ele está na luz, ele está com Deus. Ou ele virou uma estrelinha. Geralmente a gente fala isso pra criança, né? Pra não ficar muito pesado. Ou até em termos assim, ele cantou pra subir. Fulano, fulano subiu no telhado. Tudo pra dizer que fulano morreu, entendeu? Então, tem várias versões pra falar a mesma coisa com essa conotação, então. Tá bom? Uma outra expressão que a gente pode usar, por exemplo. Eu falei vários de ele, eu vou falar agora um exemplo com ela. Vai. Ela vivia dias molas. Fica muito chato, né? Parece que você está desfazendo da pessoa. Então, você pode arranjar uma outra forma pra estar amenizando isso e falar ela vive de caridades. É bem melhor. Ou, ela roubou. Se você não quer acusar ninguém ou quer dar uma amenizada nesse termo que é tão pesado, você pode falar ela enriqueceu ilicitamente. Isso é muito usado por advogada, né? Que tem o dom da palavra, então eles parecem que mudam, dão uma suavizada. É um recurso linguístico. Outra, né? Ou, se não, ao invés de falar ela roubou, você pode falar ela... Não, ela pegou o sol e não devolveu. Ou ela subtraiu os bens. Ou uma outra forma de estar amenizando e falar assim Ah, é uma usurpadora. Parece que é um termo mais bonito. Mas não é a novela, né? Então, é isso. Espero que você tenha entendido, gostado. E até um próximo vídeo. Beijos.